Vamos para áreas de saúde e educação. A Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica avalia este ano 24 programas de licenciatura e mestrado. Para mais informações, vamos acompanhar a declaração do Diretor Executivo da Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica, Edmundo Viegas. A Avaliação Acadêmica iniciou neste ano o programa de avaliação e acreditação a partir do mês de julho. Portanto, na última semana de julho, realizou-se a cerimônia de lançamento da atividade no dia 23 de julho. E logo a partir da data de lançamento, começamos com a avaliação documental, contando com colaborações nacionais. E a partir da semana do dia 16 e 17 de agosto, iniciamos com a visita. Portanto, como é a nossa avaliação da ANA, constitui em duas fases. A primeira fase é a avaliação do documental, baseada principalmente nos relatórios de autoavaliação dos respectivos cursos. E a segunda fase constitui em uma visita de avaliação aos locais. E, neste caso, às universidades cujos cursos são objetos de avaliação. Portanto, a visita de avaliação iniciou-se no dia 16 de agosto. Mas, infelizmente, na semana do dia 27 de agosto até princípios de setembro, tínhamos que suspender a avaliação dos sete cursos inicialmente agendados para serem avaliados. E só hoje, a partir desta segunda-feira, reiniciamos a avaliação com o curso da Formação Física e Desporto da UNTEL. Este curso, estamos a falar de uma reavaliação, no âmbito da reacredação do curso que foi... que não foi apurado no processo da avaliação e acreditação em dois anos... Não, em 2018. Portanto, e pretendemos dar continuidade a esse programa de avaliação e acreditação até os finais de novembro. Contamos com a boa cooperação de todos os reitores. Hoje, principalmente, tivemos a honra de ter a presença do magnífico reitor da UNTEL e com toda a sua estrutura, embora alguns via plataforma virtual, mas foi um evento muito em termos de discussão e contamos também com a presença, através da plataforma virtual, da nossa avaliadora internacional da Malásia. Portanto, estão, neste momento, no terreno, dois avaliadores nacionais e uma avaliadora internacional a avaliar o curso de bacharelato em Educação Física e Desporto da UNTEL. Todas as semanas, a partir de hoje, até os fins de novembro, temos já o calendário todo preparado e agendado para a avaliação de cursos e, a partir de outubro até novembro, contamos com a avaliação de oito instituições no âmbito da avaliação e acreditação institucional. Bem, as oito instituições que serão alvo de avaliação no âmbito da acreditação institucional são a UNTEL, a própria UNTEL, a IUB, DIT, Canossa, Cristal, ICR e ICFP, de Balcal. Portanto, estas oito instituições são estas que já foram avaliadas no âmbito da acreditação institucional duas vezes. Portanto, a última avaliação destas oito instituições foi em 2015. Portanto, supostamente, estas instituições tinham que ser avaliadas no ano passado. Mas, por causa da situação, adiamos para este ano. E este é o prazo destas instituições serem novamente avaliadas. Bem, como disse, temos um conjunto de 24 cursos para serem avaliados no âmbito da acreditação programática. 20 cursos de bacharelato de licenciatura e 4 cursos de mestrado. Portanto, esta é a primeira vez que avaliamos cursos de nível de mestrado. E contámos com 3 cursos de mestrado da 1 passo. Nomeadamente, o curso de mestrado em Direito, mestrado em Administração Pública e mestrado em Saúde Pública. Da 1 passo. E estes cursos vão ser avaliados a partir da próxima quarta-feira. Dia 8, dia 9, até a próxima segunda-feira. O último curso de mestrado a ser avaliado será o curso da Administração de Negócios. MBA. Do DIT. Que vai ser avaliado, provavelmente, nos finais de outubro. Como disse hoje, não há nenhum curso de após-graduação que já está acreditado. Portanto, estamos a falar de cursos autorizados a operacionar, a operar. Portanto, temos por volta de 20 e tal cursos de mestrado, oferecidas por 6 instituições de ensino superior. Nomeadamente, a UENTEL com, provavelmente, 8 cursos de mestrado, a 1 passo com 6, a IUB com 3 cursos de mestrado, o DIT com 1 curso. E, recentemente, eu acho que foi este ano, ou no ano passado, a UNIR também teve a autorização de abrir um curso de mestrado em Direito. E o Instituto Supertextual também teve a autorização de oferecer um curso de mestrado em Educação. Da parte da 1 passo, são cursos de mestrado em 3 áreas. São 3, dentre os 6 cursos, temos Saúde Pública, Saúde Pública, Administração Pública, Direito, e mais de 3 outros cursos, eu já não me lembro das áreas, mas provavelmente também na área da Economia. E da UENTEL também tem alguns cursos, mas na área da Gestão de Recursos Naturais, Medicina Tropical. Mas, não me lembro bem de todos, mas são a UENTEL e a 1 passo que, presentemente, estão a oferecer um maior número de cursos de mestrado, a nível de mestrado. Então, já?